Fala galera, Wolf de volta, hoje estamos mais uma vez aqui no X-Defiant, eu quero comentar com vocês sobre o encerramento dos testes que ocorreu no domingo O teste ainda foi estendido durante algumas horas a mais do que o previsto E aí eu queria comentar com vocês sobre o que eu achei do teste e principalmente se eu acho que X-Defiant vai dar conta do recado Um jogo que já foi adiado tantas vezes, enfim, é feito pela Ubisoft, então vamos lá, vamos discutir um pouco sobre isso aqui nesse vídeo Eu gostei da... desde a primeira vez que eu joguei o jogo eu já havia gostado do estilo do jogo, do gameplay e tal, das gunfights Apesar de achar ele em alguns momentos ele parece que a movimentação parece ser um pouco dura E aí mesmo que você melhore alguns aspectos ali da jogabilidade, da movimentação fove, da sensibilidade Ela ainda parece assim em alguns momentos um pouco mais travadona Mas assim, você conforme você vai jogando você acaba se adaptando a isso e você joga normalmente Porém, eu sei que muita gente pode estranhar esse tipo de movimentação Já que os jogos de hoje em dia, principalmente os dois mais em vogue, né, digamos assim Que é o COD e o Battlefield, tem uma movimentação muito mais fluida, muito mais rápida, né Os movimentos são conectados muito mais rápido, é uma coisa muito mais dinâmica O X-Defiant, ao meu ver, ele peca um pouquinho por isso, né E aí a movimentação parece um pouco mais travadona Eu não sei se isso é proposital, eles querem fazer dessa forma Ou se é alguma coisa referente a algum problema, enfim Mas eu acho que não, acho que no final acaba sendo algo proposital Com relação aos servidores, né A gente ainda viu muito problema de conexão nesse servidor Eu digo assim, Netcode A gente ainda tem bastante casos, muita gente morrendo atrás da parede Eu mesmo, várias vezes aconteceu de eu ser alvejado já atrás da parede, já atrás do cover Ou seja, isso ainda está rolando Aquela impressão de que tem partida que seus tiros estão conectando muito bem E tem outras que parece que eles já não estão conectando muito bem Então você tem a sensação de que apesar de você estar acertando o tiro no cara Não está dando dano no cara Isso é um problema de Netcode Então eles vão ter que se debruçar em cima disso para tentar melhorar isso daí Com relação a servidor, a gente sabe bem o histórico da Ubisoft com relação a servidor de multiplayer A gente sempre carrega ali um estigma de servidores ruins Quando a gente fala de jogo multiplayer Principalmente FPS, feito pela Ubisoft Rainbow Six passa por isso, né Muita galera que ainda joga fala muito disso Que os servidores de Rainbow Six são problemáticos Na época que eu jogava multiplayer, né Não de FPS, não de jogo de tiro em primeira pessoa Mas de jogo de tiro em terceira pessoa Que era no Ghost Recon Future Soldier A gente tinha problema de servidor Era muito problema de servidor Muita coisa A gente tinha que jogar e lidar com isso E tentar jogar da melhor forma possível Tentar contornar E era bem problemático Mas jogava, né Vem o mal ali, jogava Então, a gente tem um pouco, né De receio com relação a esse A esse ponto, né Da Ubisoft Servidores, né E aí um outro ponto que me ocorreu também É pensar que será Que o X Defiant, apesar da boa proposta Que eu considero que ele tem uma boa proposta Será que ele vai conseguir se firmar no mercado Junto aos grandes que a gente já tem aí Porque o ponto é tirar a galera que joga outros FPS Trazer pra dentro do X Defiant, né E aí com algum desses problemas que eu listei aqui Pode ser algo que pese na hora disso E outra coisa com relação aos conteúdos Que o jogo vai trazer no futuro, né O jogo é um jogo free Ele vai ser free Mas ele vai trazer conteúdo Aí à medida que ele for passando Outras facções, creio eu Que serão acrescentadas no jogo De jogos, de outros jogos da Ubisoft A gente já até viu Na própria propaganda do jogo Aparece, por exemplo, a facção do Assassin's Creed Então eu acho que a gente vai ver O Assassin's Creed A facção dos assassinos É entrar no X Defiant Em algum momento eu creio que eles vão fazer parte disso E aí já tá confirmado o grind de camuflagem Vai ter camuflagem até gold Então a gente vai ter que grindar as camuflagens Assim como é no Call of Duty Então a pegada deles é tentar fazer isso bem similar Pra tentar trazer o maior número de jogadores possíveis Mas, por outro lado A gente não sabe se o jogo vai conseguir se firmar Ao ponto de trazer essa galera E se manter relevante Eu não acho que ele vai ser um jogo competitivo Eu acho que ele vai ser um jogo muito for fun A cara dele é de jogo for fun Apesar deles focarem ali em gameplays voltadas pra modos bem competitivos Modos que se você encaixar as especialidades dos personagens Funciona muito bem pra você tanto atacar quanto pra defender É uma questão de combinação Ou seja, daria até algo de competitivo nisso Mas jogando ele eu acho que o foco é muito mais ser um for fun E aí falando de for fun A gente tem grandes jogos aí Que fazem esse papel Call of Duty faz esse papel muito bem O BF tem feito esse papel Apesar do 2042 não ter sido aquilo que a gente esperava Hoje ele cumpre esse papel Então pra diversão A gente tem dois grandes em vogue Que o X The Fight vai ter que tentar entrar ali no meio De alguma forma É claro que o que a gente jogou foi um teste Foi uma beta Muito conteúdo Não tá disponível no jogo Muita coisa Então a gente tem que esperar o jogo sair Pra saber o que o jogo vai ter Pra gente poder dizer ali Começar ali a ventilar algo nesse sentido Ih, vai firmar, não vai firmar Enfim E a gente não tem nenhuma data estipulada pela Ubisoft Pra ser lançado o jogo, né Ao meu ver ele perdeu um pouquinho do time Quando ele saiu lá Na época do Modern Warfare 2 Que tava em baixíssima popularidade na época Ele perdeu esse time de ser lançado naquela época Porém, como eu falei até no último vídeo O Mark Rubin falou que não era o ideal Porque o jogo tinha muito problema a ser resolvido E eles preferiram não lançar E aí, como a gente não sabe Que dia, que data que esse jogo vai ser lançado A gente tem fortes concorrentes aí Vindo pra serem lançados, né Esse ano a gente tem o novo Call of Duty Da Treyarch, né Que por enquanto a gente tá chamando de Gulf War Onde já saiu várias informações Confirmação de arma, de Kill Streak Ou seja, vai ser o jogo que vai sacudir muito Principalmente a fanbase do COD, né O próximo ano a gente tem O novo Battlefield aí Ventilando o que possa vir a ser lançado em 2025 E o GTA 6 Então tipo Eles perderam um pouco o time de lançar o jogo E pode ser que lancem Entre esse tempo Durante o lançamento desses jogos Que já são muito consolidadas no mercado E aí vai ser mais uma galera Com a qual que eles vão ter que bater Pra tentar entrar no meio disso E tentar se firmar Vai ser mais difícil, né Mas como eu falei A gente tem que esperar o jogo sair Pra ver como é que vai ser Ao meu ver O jogo tá bem interessante Eu gostei de jogar Pena que eu não pude jogar mais Porque eu trabalhei no final de semana do teste, né Só pude jogar basicamente na sexta-feira Que foi lançado no dia do lançamento do teste Mas o pouco que eu consegui jogar Durante quase três horas, né Que eu fiz até live aqui no canal Eu curti a pegada do jogo O que tá sendo apresentado, enfim E a gente esperar o restante do conteúdo Pra ver o que vai vir a mais Ou o que não vai vir a mais Eu acho que as armas do jogo ali Acho que vai ser aquilo que tá ali Acho que o que vier posteriormente Vai ser a medida que o jogo for se desenrolando Mas pro lançamento Acho que na parte de armas Vai ser aquilo ali que tava no teste Não vai ter mais nada além daquilo ali, né Então vamos ver Mas eu acho que o caminho, né Do X Defiant Ele vai ser difícil Pra tentar se situar E se colocar como um possível jogo de FPS Pra galera que curte esse jogo Esse estilo de FPS, né Que é um jogo ali de menor quantidade de jogadores É o que se chama de arena shooter, né Voltado ali pra personagens Com características especiais Mais rápido, mais frenético Ele é muito mais lento que o COD MW3, por exemplo Bem mais lento, mais devagar Mas ainda assim Ele é Tem ali a sua freneticidade É um jogo mais corrido, né Então Vamos ver como é que eles vão se colocar No meio disso Pra tentar Manter Relevante Durante os grandes, né Ou No meio dos grandes, melhor falando Mas eu curti do jogo Eu achei interessante Acho que a proposta é boa Vamos ver como é que vai ser Como é que eles vão corrigir Esses pontos As quais eu citei Aqui E eu quero saber de vocês O que vocês acharam? Vocês chegaram a jogar? Vocês curtiram a pegada do game? Vocês jogaram bastante? Jogaram pouco? Não curtiram? Deixa aí nos comentários Pra gente estar avaliando E conversando A respeito Beleza? Não esquece de deixar o like Se você curtiu o vídeo E se você ainda não é inscrito Se inscreve E marca aí o sininho Das notificações Pra receber o aviso De novos vídeos Beleza? Então é isso Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui Obrigado Obrigado Obrigado